Este é o Expresso da Vida, mamógrafo móvel do Hospital Regional do Câncer de Passos, que percorre os municípios com o foco principal de rastrear mulheres da zona rural para detecção precoce do câncer de mama. Esta semana, o móvel estará em Piuí e, de acordo com a secretária de saúde, Rosângela Guerra, a expectativa é examinar 200 mulheres. Vão ser realizadas 200 mamografias durante esta semana, dando início agora de manhã. E é isso. Eu acho que vai ser bom para nós, porque é uma faixa etária que não tem muita procura. Às vezes tem a procura, mas não é uma procura como a gente faz de rotina, que é a de 49 anos a 64 anos. Então, assim, vai desafogar bastante para nós. E é uma prevenção. A gente fala isso todos os dias. Hoje, a prevenção do câncer é muito importante, não só na mamografia, mas no autoexame. E aproveitando que, como a gente está aqui, nós colocamos uma sala de coleta de preventivo para essas mulheres que vão fazer a mamografia. E também testes rápidos de AIDS, de hepatites, de sífilis. E é importante, a gente aproveitou o caminhão, o expresso da vida, e fizemos também as prevenções que as mulheres precisam. De janeiro a novembro deste ano, Minas Gerais registrou 7.670 novos casos de câncer de mama. Embora a ocorrência seja alta, a detecção precoce contribui para uma redução na taxa de mortalidade. É muito importante todas as mulheres estarem focadas em estar realizando a mamografia anualmente, devido justamente ao que a gente fala da prevenção do câncer de mama. Quando antes achar qualquer alteração na mamografia, antes nós vamos tratar e ter mais sucesso no tratamento. Então, o objetivo é sempre rastrear mais rápido essas mulheres que têm qualquer tipo de alteração e começar o tratamento precoce, com mais rapidez, para ter mais eficácia. Vilma fez o exame pela primeira vez. Eu vim porque eu já tenho 41 anos e tenho que fazer todo ano para prevenir. Porque a prevenção é o melhor remédio. Eu nunca tinha feito hemografia, não. Mas é tranquilo, é normal. A gente tem que fazer porque a saúde vem em primeiro lugar. De acordo com a coordenadora de atenção primária de Piuí, Kátia Soares, caso haja faltas, mulheres da zona urbana serão chamadas para fazer o exame. Essa lista dessas 200 mulheres da zona rural, caso falte alguma, foi feito também no município uma busca ativa dessas mulheres de 40 a 49 anos, as quais serão chamadas, se caso faltar alguma, da zona rural. Eu quero aproveitar e agradecer o pessoal da Santa Casa de Passos, na pessoa do Daniel, que é o diretor administrativo, e agradecer o Buscando Vidas, né, Kátia? Que faz um trabalho muito bacana, um trabalho de suma importância para nós. E aí E aí